Se ele tem mais força, ele termina apoiando na força da vontade do meu menino. O meu menino não é... o adulto pode bater nem na vontade, ele não é de porver nem de chorar não. O maior é? O bicho tem força mesmo, porque ele vai ter força. O meu menino é duro. O meu menino é duro. Não, não, não. Não, não, não. Ele tem seis anos. Aqui é o nosso amigo José Hildo, malhando perna. Ele quer ficar com as pernas grossas. Vamos ficar agrandando. Vamos ficar agrandando, vamos ficar agrandando, pô. Vou começar, acho que hoje eu vou dar um treino de perna, mas eu vou fazer só dois, porque senão amanhã eu não ando. Bora, guerreiro. Mil e um. Mil e dois. Tá pesado, bai? O bicho tá fazendo, cara. Eita. Academia Aéreo. O bicho tá fazendo, cara, o bicho tá fazendo, cara, o bicho tá fazendo, cara. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Estimular a massa. Vou jogar a bola, vai dar um chute, vai estourar a bola. Ó, né, bicho tá fazendo, cara. Ó, né, cara. Ó, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó ó, ó. Tchau.